Senhor Presidente, na semana passada eu me ausentei daqui da casa e estive cumprindo uma extensa agenda em Brasília. Gostaria de trazer uma prestação de contas, tendo em vista que estive ausente da sessão e também estamos com a disposição de defender as pautas quando fomos até Brasília lutar. Então no primeiro momento procurei a bancada federal, como sempre eu tenho feito, mostrando para a bancada federal na pessoa do coordenador, deputado Rafael Mota, apresentando as pautas que nós temos na nossa região e pautas também estaduais aqui nessa casa. Então tivemos uma reunião com o deputado Rafael Mota e tivemos também uma reunião com o senador Stevenson, senador do nosso estado, onde também apresentei para ele pautas e protocolei requerimentos naquela oportunidade. E as pautas, a primeira pauta que nós tivemos, inclusive participei de reunião na Infraero, na Superintendência de Navegação Aérea, tratando do aeroporto de Mossoró. O aeroporto de Mossoró que ano passado conseguimos obter liberação para voo e hoje nós já temos um voo na cidade de Mossoró da Companhia Aérea Azul. E é um voo que diariamente está partindo de Mossoró até Recife, também recebendo voos de Recife e sempre com uma lotação. Então fizemos lá um apelo, estivemos antes no aeroporto tratando justamente com a Infraero local, com o diretor-geral do DER, tratando da liberação para que o aeroporto possa receber voos noturnos. Na verdade já há essa liberação formal da ANAC, porém o aeroporto não dispõe ainda de infraestrutura adequada para isso na estação de rádio. Então tivemos lá fazendo aquele apelo, mostrando que o nosso pedido tinha viabilidade por conta da capacidade de voos que nós temos, na capacidade de demanda que nós temos em Mossoró. E temos a certeza que o nosso pedido irá ser atendido, Mossoró passará a contar com a possibilidade de receber voos noturnos e também logo em breve com a possibilidade de termos mais um voo da Companhia Azul agora no período noturno. Estivemos também no Ministério da Saúde, tratando na Secretaria de Atenção à Saúde Básica, tratando da liberação de 10 leitos de UTI do Hospital São Luís. É um hospital particular na cidade de Mossoró, que há mais de dois anos, esse hospital, ele tentava o credenciamento, a aprovação do credenciamento aqui no Estado, na Secretaria de Saúde. O credenciamento foi aprovado há um mês, dia 15 de maio, aqui no nosso Estado. Se encontra agora com a possibilidade de aprovação a nível nacional em Brasília. Infelizmente, a Prefeitura de Mossoró, há mais de um mês, não tinha ainda feito o cadastro no sistema do SAIPS, o sistema do Ministério da Saúde. Mas estivemos lá, já agilizando e cobrando para que essa inclusão seja feita e que a Secretaria possa julgar de forma favorável a inclusão desses 10 leitos, a disponibilidade desses 10 leitos de UTI para a cidade de Mossoró. Tivemos também uma reunião com o deputado federal Leônidas Cristino, um deputado federal do Ceará, que é coordenador da Frente Parlamentar da Engenharia no Congresso Nacional, tratando de temas, inclusive nós tivemos aqui a instalação no mês de abril, da Frente Parlamentar da Engenharia aqui no nosso Estado. Então, tratando temas de infraestrutura, lá na oportunidade com o deputado Leônidas. E também participamos de uma reunião a convite do coordenador da bancada federal, participando de uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional, inclusive reunião solicitada pela governadora e pela bancada federal. Estivemos participando daquela reunião com o ministro. E fizemos também uma cobrança no sentido do retorno do financiamento da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Tendo em vista que o programa está passando por algumas mudanças, nós tínhamos um contingenciamento de financiamento dos recursos, fizemos também aquele apelo, tendo em vista que Malsoró, a minha cidade e a nossa região, viveu um boom da construção civil, não é diferente daqui de Natal, oriundo da construção civil nos últimos anos. Tivemos aquela colocação e também unimos esforços com a governadora e a bancada federal, tratando sobre a transposição do Rio São Francisco, que chegará até o canal Apodi Malsoró, através da cidade de Pau dos Ferros, através da região do Alto Oeste. Então, tratando, esse é um resumo da nossa pauta em Brasília, na última semana, prestando conta aqui para esse parlamento e para a sociedade do nosso estado. E aí